Hoje a gente vai descobrir qual família é a mais forte, a do Circo Digital, Garden of Mumbum ou Zoonomali. Então vem com a gente! Ah, Dog Day é lá no vídeo que a gente vai descobrir qual a família é mais forte, não aqui. Então volta pro Pop Blade Time! Vamos lá, pessoal, é só você deixar aquele super like e se inscrever no canal em 3, 2, 1. Então vamos lá. 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve. Uou, eu cheguei, galera. Muito obrigado por ter me salvado. Mas agora vamos pro vídeo. Pessoal, ele já tá colocando todos os personagens de Zoonomali. A gente vai fazer todas as famílias dos maiores jogos do mundo e eles vão duelar entre eles todos. Vai ter o jogo do Homem-Aranha? Menos do Homem-Aranha. Vai ter o jogo do GTA? Para, 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 para. Vai ser Zoonomali. A pessoa fala que é os maiores do mundo, eu quero saber se tem mesmo. Vou descobrir, galera, quem que vai ser a família vencedora. Zoonomali, Circo Digital, Garden of Mumbum ou Indigo Park. O que é isso? É um jogo que tava em alta 3 semanas atrás. Sobre o quê? Sobre um parquezinho que tem um castor que é do mal. Sempre é um bichinho estranho, né, gente? Não, é isso. Por que que não fazem jogos em que os humanos são estranhos? Porque na vida real, os verdadeiros vilões são humanos. Quem faz maldade são humanos, nem são monstros. Então eu queria ter um jogo que mostrasse a realidade. E os dinossauros? Eles não existem. Quando eles existiam? Eles não faziam maldade. Porque a maldade está no ser humano e não nos animais. Por que que caiu um meteoro nos dinossauros? Não sei. Pode cair um amanhã. Não pode não amanhã. Por que não? Porque não. O que que você vai fazer amanhã? Deixa pra depois de amanhã. O que que você vai fazer amanhã? Deixa pra depois de amanhã, por favor. Gente, ele tá colocando aí todos os personagens do Zoonom. Ele tem os personagens até, tipo, bizarros. Versões muito estranhas deles. Colocou o Siren Head também. E eu quero ver com quem que ele vai duelar, né? Nossa, vai ser a maior duelagem do mundo. Batalha. Batalha. Vai ser a maior batalha. E agora ele vai colocar o Zoonomaly Pai. Esse é o Zoonomaly Pai. Que nojo. É o grandão, galera. Ele é o pai de todos. Ele carrega todos os filhos junto com eles. Eu acho que ele não é filho dele. Eu acho que tá grudado na barriga dele mesmo. Enfim, este aí que não gostamos. Agora a gente vai brincar com quem será. Parece ser Circo Digital. A gente vai colocar todos os personagens de Circo Digital, galera. E se você quiser ter as melhores pelúcias de Circo Digital, por mais que a Juiz tá segurando, de Smiling Creators, na nossa loja tem a maioria das pelúcias de Digital Circus. Então, corre lá, galera. Que a gente já sua. Que é o primeiro comentário fixado. A melhor loja do mundo. Que se chama Guiju Toys. E daqui a pouco vai lançar um filme. E vai ter pelúcia nossa também. É? É um spoiler, galera. Vai ter nova coleção de pelúcias na nossa loja. Gostei. Que filme que você acha que é? Ah, eu sei qual que é. Eu posso falar ou não posso falar? Pode falar. Não vou falar. Pessoal vai ter que adivinhar nos comentários. Enfim, vai ter um filme muito legal, galera. Com várias emoções no filme. É, eu acho que aí já é a maior dica. Aí é a maior dica, galera. É. Mas, enfim, gente. Ele colocou todo esse monte de Zunomeli super estranho. E colocou também os personagens de Circo Digital. Os coitadinhos, eles são bonitinhos. São da hora. E eles são pequenos. Eles não vão conseguir derrotar o Zunomeli. Também tô pensando nisso, galera. E agora ele tá colocando todo o pessoal de Digital Circus, galera. Olha a quantidade deles que a gente tá colocando. Cada um deles. Você tem que olhar além do que você tá vendo, entendeu? Você tem que, assim... Só que a quantidade não é algo além do que eu tô vendo. É o que eu tô vendo. Enfim, ele colocou um cocôzinho com olhos. Não, esse é aquele personagem de Circo Digital 2 que fica naquele laguinho. E aí também tem o elefantinho de bala. Ai, o Gummy Elefante. É, muito fofo, né? O Gummy Goo também tá ali, você viu? O Gummy Goo tá ali. A princesa... Como que é o nome dela? Princesa Lollipop. Não. Lollilu. Lallilu. Lallilu? Princesa Lallilu. Dá uma peluça pra mim. Eu quero ficar com o meu amigo Catnap. Como eu estava falando antes, eu gostava mais quando o nome dela... Quando o pessoal chamava, né? Ela é de Candy Princess. Que é de uma princesa doce. Ju, agora é o seu desafio. Qual o nome desse personagem? Quem são eles? Arara, Leão, Dragão... Índigo Park. Vamos fazer uma batalha? Ah! Valendo. A gente vai acabar batendo a mão? Não, se bater, perdão. Se bater, perdão. Não, eu já me machunquei, assim. Você machucou eu. Quando? Quando você faz guerrinha comigo. Não, mas é no personagem. É, vai no personagem, então. Pá! Eu bati em você. Pá! Ô, mas você bate forte? Pá! Para o escala. Calma, a batalha é ali. A batalha é ali. Quem que vai agora? Tadinha, a peluca... Tá intacta, porque a peluca é indestrutível da Goji Toys. Uhum. Tem que tomar cuidado. Você tem que cuidar das suas pelucas. A gente tá fazendo um teste de segurança. A gente... Você tem que cuidar com muito amor das suas pelucas. Teste de segurança, galera. Um dia a gente vai fazer um teste de segurança. Ó quem ele tá colocando. Meu Deus do céu. Eu acho que ele tá colocando os vencedores, Ju. Os vencedores. Você é uma garquinha fibambuã, né, Goji? Não, não. Amar é muito grande. Eu adoro. Amar só a Deus. Amar só a Deus, galera. Mas, olha só esses personagens que ele tá colocando. Ai, o Pelinha. Não, esse eu não gosto. Sabe como que você hipnotiza uma galinha? Como? Coloca ela na frente. Dá uma baixada nela. Pega um risco vermelho e faz um traço. Um riscão vermelho. Uma reta vermelha. E põe ela pra ficar olhando pra lá. Ela fica hipnotizada. Tadinha. É. Pra que você hipnotizaria uma galinha? Hã? Pra quê? Pra botar ovos pra mim. É porque eu já tive galinha, sabia? É? Que legal. Eu tive um galinheiro. Parabéns, Gu. Você foi idoso quando você era criança. Não, era super normal. Galera, comenta aqui se você já teve galinhas. Eu acho que é muito raro alguém já ter uma galinha. Eu também. Acho que é raro. Eu nunca tive. É que eu tive e achava que era fácil. Você acha que era normal, né? Todo mundo tinha galinha em casa, né? Eu tinha muitas galinhas. Quantas? Eu acho que no máximo foi mais cinco. Caramba, é bastante. Você tinha um galinheiro, né? Tinha um galinheiro. Tinha um galinheiro. E olha só, gente. Ele tá colocando mais personagens de Garten of Bambam. E o meu voto, olha só. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem que eu acho que vai ganhar? Eu acho que em primeiro lugar vai ficar o Zoonomaly. Segundo lugar vai ficar Garten of Bambam. E terceiro lugar vai ficar Circo Digital. Quarto. Aquele joguinho. Ó, galera. Eu vou ser totalmente ao avesso da Ju. Eu acho que quem vai ganhar vai ser Indigo Park. Ninguém tá aparecendo pra eles. Tá. E aí, segundo colocado vai ser Circo Digital. Tá. Terceiro colocado vai ser Garten of Bambam. E por último, o Zoonomaly. Totalmente, totalmente. É o sono do Cat Nap? É o sono do Cat Nap. Eu não posso olhar pra essa pelúcia que me dá sono. É verdade, galera. Uma pelúcia muito bonita pra você ter. Mas essa é minha. E agora ele nomeou todos os personagens. Loucura total. Ai, meu ouvido. Sabe aquele grito assim que dói o ouvido? Sei, sei. Esses que você acha que vai ganhar. Galera, galera, confia em nós. Indigo Park vai vencer, Ju. Cara, olha o tamanho dos outros personagens. Olha o tamanho. Olha o boi ali. Coisa feia, meu. Meu Deus. Parece que eles lutam em câmera lenta, não parece? Parece. Vai pisar na rainha Glonte. Meu Deus do céu. Mas se os Indigo Park forem inteligentes, eles saem correndo. Eles somem, eles pegam as... Olha a princesa Lalilu, aos contrários. Tá parecendo um bolo. Olha a princesa Lalilu, ficou louca. Gente, a princesa Lalilu não tá aguentando. Olha o Indigo Park ali, ó. Batendo em todos. Aonde? Eles estão nessa mavuca aí. Quem será que vai ganhar isso, galera? Eu acho que são os Unomales. Só que olha o tamanho daquele do Circo Digital. O Circo Digital tá muito forte. Tá muito forte mesmo, galera. Eita, Circo Digital tem um personagem forte. E se o Circo Digital ganhar nenhum de nós? Nós acertamos. Jamais, jamais. A gente sempre tem que ganhar, Ju. Por mais que daí você fale assim, não, eu tinha falado. É. É. Eita, esse cara... Se o grandão cair, acabou pra eles. Pois é, né? Esse aí... Quem que tá ali? O Jester. Que Jester? Ah, tá. Não, é que eu tava falando dos outros personagens. É, o Jester ganhou... Não, não. Tá, o Jester contra a Glonk. Meu Deus, até aquele grandão morreu. Gente, só tá... Tá, Garten of Bombon versus Circo Digital. É, ele versus a Rainha Glonk. Caramba, gente. Ele tá colocando eles pra fora, por exemplo. Tem dois de Circo Digital. Cara, mas o Jester é muito forte. Esse cara aí, ó. Vai explodir. Ele parece um doce de chocolate. Aham, não vai ter pra ele não, galera. O Jesterzinho é pequeno, mas é forte. É, e essa daí não faz nada, né? Não faz nada não, galera. Eu acho que simplesmente o Jesterzinho vai dar conta de todo mundo. Meu Deus. Olha, jogou a Rainha Glonk. Falou... Nossa, ele é forte, hein? Um. Ele ganhou! Garten of Bombon foi a família vencedora. Uhul! Pessoal, olha... Uhul! Eu quase ganhei. Gente, a Ju tomou um susto. O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Gente, o Dog Day saiu voando como um tiro. Mas o que é isso? É o Cat Nap feio. Cat Nap, Mommy Long Legs, Nightmare Hug Wug. O Cat Nap, Nightmare também. E vamos descobrir, acho que qual pula mais... Eles vão pulando o triturador. O que que é isso? Meu Deus, foi um canhão no cara. Gente, que horror. E agora vai ser um outro, ó. Gente, olha só a cena. Uhul! Doi, eu doi. Uhul! Não, 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 não. Triturado, meu Deus. É, eu acho que ele virou por ele Cat Nap agora. Mas olha, esse aí tá pegando fogo. E agora a gente vai com uma, sei lá, que máquina que é essa? Vai direto... Uma retroescavadeira. Ela que foi pro triturador. Ela foi pro triturador, galera. Elas são todos os pop playtimezinhos do triturador. Olha essa câmera. Olha essa câmera. Olha essa câmera. Uhul! Pegou o Hug Wug, galera. E ele caiu direto na vala. No triturador para ser triturado. Ó, o outro nem caiu. Agora tá caindo. Primeiro ele queria ver o Hug Wug se lascar. Gente, mas agora quem... Olha a bola. Meu Deus, Mommy Long Legs! Mommy Long Legs! A bica que a mulher deu, galera. Que loucura, ó. Nossa Senhora! Foi muito bom. Nossa, ela passou direto. Ela é tão fininha, tão magrinha que nem triturou nada. Nem triturou nada, galera. Olha só o computador que sobrou. Toma só. Vai um míssilzinho agora. Pum! Nossa Senhora! No estômago do Hug Wug, galera. Gente, olha. É em câmera lenta agora. Uhul! Lala! Essa doeu. Isso doeu em mim? Gente, não sobrou mais nada do Hug Wug e eles foram triturados. Agora, churrasquinho do Player. Do Player. E o Boxe Bull acabou de cair junto com a Mono Legs. Eles estão em Minecraft. Eles estão caindo na avalanche. Isso não é uma avalanche. É uma lava. É uma lava. Se inscreve no canal! Uhul! Todos os Smiling Creators dando like. Isso nem é Smiling Creators. Todos os Pop Playtimes. É! Morto Tubarão! Meu Deus! O Boxe Bull foi parar lá dentro da boca do Tubarão. Gente, esse vídeo tem cada doideira. Não, esse vídeo é muito louco. Gente, eu tô amando, galera. Se você tá amando também, já deixa aquele like aí, galera. E vem com a gente. Bora com a gente! Se inscreve no canal! Não! O Tubarão pegou e se inscreve no canal! Não, Boxe Bull! Reage, amigo! O coitado, ele só tem que cair agora. Ele vai reagir agora. Agora ele pode fazer alguma coisa. Vai, Boxe Bull! Sua vez! Nade, Nade. Olha, ele tentando se debater. Mas agora vai ser quem? O player. Nossa, ele vai tomar na cabeça. Mas quem tava ali era o Dog Day. Gente, a nome dela... Nossa! O nome dela é Miss Delight. A Miss Delight se jogou. Você tá preso em Pop Playtime 2. Dá licença. Mor, mor. Meu Deus! Os crocodilos tão diferentes. Os peixes na roça tão diferentes. Meu, ele tá com garfo. É, um garfo é suficiente. Gente, ele tá batendo neles com garfo. Meu, olha... Ui! Ui! Foi embora. Tem aquele meme que é... She was a fairy. Ela era uma fada. Ele virou uma fada. Gente, ele acabou de virar uma fada. Ai, meu Deus! Boxe Bull! Tchau, Boxe Bull! Ui! O Boxe Bull não vai funcionar depois dessa. Não vai de jeito nenhum, cara. Gente, você tá tapando a cara do Cálfimo. O cara já morreu. O Cálfimo é tão bonito. Isso aí é em memória. Em memória aos falecidos. Ao Cálfimo. Ao Cálfimo. Gente, olha só agora. A Mommy Long Legs foi pra um trampolim, ó. Tum! Na barriga. Nossa senhora. Eu acho que eu preferia ter caído na água, né? Eu também. Ela caiu nas rochas. Aham. Nossa, tá de... Escovada. Ela ficou toda espatifada. Mas agora eles estão numa corda bamba. Não é uma corda. Alguma coisa... É uma ponte, né? Uma ponte. Olha ele... E lá embaixo, galera, tem cocô. É lava. O chão é lava. Gente, se eles caírem, vai dar muito errado. Não, olha. Eles estão soltando umas bolas de basquete. Ih, o pessoal tá lá dentro. É uma bola de basquete grande. Nossa, quebrou, quebrou. Ju, foram embora. Acabou. Eu não queria ser nenhum deles nesse momento. Queimaram! Meu, o Hulk ainda acabou caindo. Literalmente na pedra. Mas agora ele vai cair no lugar dele, recóptero. Gente, foi embora. Agora Kissy Missy. Não, Kissy Missy. Nossa senhora. E agora o Player. Agora o Player. Não. Au! O Player também se foi agora. Mas, gente, olha só. Dog Day e Mommy Long Legs, eles vão nesse slide, nesse... Como é que é o nome disso em português? No, escorregador. Escorregador. E eles estão indo direto pra lava. Nossa, eles viraram sopa. Sopinha, galera. Sopa pra nós. Mas agora a Mommy. A Mommy é minha personagem favorita, sabia? Tô sabendo agora. Pessoal, comenta aqui qual o seu personagem favorito de Pop Playtime. Pode ser do 1, do 2, do 3, do 4 que vai vir ainda, né? O meu é o Dog Day. Dog Day? De todos? De todos. E o Bonzo Bunny. Ah, ele tá esquecido. Não. Então eu troco, né, galera? É por isso que eu amo a Mommy. A Mommy é inesquecível. E a Mommy acabou de morrer pelo... Pelo Dog Day. E o Dog Day se joga depois. Não, e o Dog Day voei agora num escorregador muito louco. Gente, ele foi embora. Gente, que lugar estranho esse buraco. O Dog Day tá indo pra lava, Ju. Nossa, esse buraco dá um pouco de claustrofobia. Nossa, agora é gatinho. O gatinho é o catnap? É uma arminha. Olha o que ele faz. Gente, que loucura. Nossa senhora, eles vão cair nesse lugar muito estranho. Nossa, caíram, Ju. Tô vendo já, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Meu Deus, babado. Babado, babado. Babado, vai cair nesse lugar. Será que é um buraco isso? Olha, ai, eu não sei, Ju, mas... Eu não sei se é um buraco ou se é luz odiótica. Gente, é um buracão. Meu Deus. Meu Deus. E tá no asfalto, então isso dói muito. Então já comenta, deixa o like e se inscreve. Gente, ele vai direto pra lava de novo. Tô loucado. Gente, que loucura é essa? E agora tem que... Tamo na cidade. Caiu. Caiu? Ele foi empurrado. Foi empurrado. Caiu é quando você sempre... É, cair, né? É verdade. Agora... Ó, falando no bonzo, bonitadinho. Ó, e agora a mão, amizinha. Caiu também. Coitadinho. Ai, meu Deus. Eu dirigi isso aqui. Meu Deus do céu, galera. Que loucura. Cuidado. Ai, meu Deus. Os carros não passam, não param para os pedestres. De jeito nenhum, galera. E agora tu. Nossa, eles tão jogando o Soca Hug lá pra baixo. É, eu achei que eles... E o Hug vai junto. Ele era o próprio, ele era o próprio. Meu Deus, e vai cair direto na lava, galera. No baú de lava. Que horror. Caiu do mundo, caiu do mundo. Foi parar lá no lugar de estrangeiro. E agora a gente chegou no... Nossa, chegou... No universo. No universo. E tamo vendo todos os Smiling Creators. Smiling Creators. Bubba, Bubba. Fonte gigantão ali também. Muito legal. Nossa, foi embora. Pra onde ele vai? Nossa, e foi. Agora o Huggy Wuggy. Tchau, Huggy Wuggy. Tchau, Huggy Wuggy. Até nunca mais. Agora a Mommy. Tchau, Mommy. Mas, coitado do Player. O Player nem fez nada. Tomou um cascudo. Ele nem é vilão. E agora? Ele... Gente, tem uma pizza lá embaixo. Caraca, o universo é feito de pizza? Não é não, juro. E se for? Eu ia comer. Não, se for, todo mundo ia comer. E se o nosso planeta for uma grande pizza de calabresa? Já pensou? Eu vivo na calabresa. Você... Será que o Brasil fica na calabresa ou fica no queijo? Se for no queijo, eu não posso. Eu sou muito fã de queijo. Eu gosto de queijo, mas não posso comer muito. É verdade. Eu tenho muitos desastres do banheiro. Olha só todos os Smiley Creators, galera. E o primeiro a pular vai ser o nosso querido... Quem é esse aí? É a Hopi Hop Scott. Só que a Hopi Hop Scott toda prejudicada, né, galera? Coitadinha. Tá até faltando um pedaço da orelha. E olha como ela vai, galera. Será que ela vai conseguir? Ela pula alto. Ela pula alto, galera. Só não pula longe. Só não pula tão longe, galera. E o próximo vai ser o gato chamado Catnap. Esse cara é bonitão. Olha como ele pula. Peguei. Quase, quase. E olha, será que ele vai pular mais longe do que... É mais longe, não mais alto. É mais longe, galera. Falei errado. E? Eita, os coitados dos Smiley Creators estão caindo na água. Tomara que eles... Tomara que consigam, né, amor? Tomara que eles não vão te arrastar pra cima, porque eles estão debaixo d'água. Mas agora, galera, quem vai ser vai ser a nossa Kiken Chicken. Vamos ver se a Kiken Chicken vai ganhar. É o Kiken Chicken menino. Kiken Chicken vai ganhar dos outros. Pulou. Tem que conseguir, pelo menos, atravessar a ponta, né? Até agora, ninguém. Enquanto isso, o Catnap tá vencendo, galera. Quem você acha que deles vai vencer, galera? Já comenta aqui e já faz a sua aposta. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Dog Day. Dog Day é uma boa aposta. Então, já que já foi esses pessoal aí, eu vou votar na Crafty. Vai, Crafty! Calma, calma. Como que ela vai ganhar? Ficou em penúltimo. Mas, galera, o próximo que vai é o Dog Day. O que eu falei que vai ganhar. Olha, ele já... Você viu ele dando um soquinho no... Vocês viram, né, pessoal? Então, provavelmente, ele vai vencer essa super partida. Se liga só nele pulando. Gente, eu tô tensa. Foi, ganhou. Ai, meu Deus. Será que ele vai ganhar? Não! Não! Foi quase. Ah, me perdeu! Ai, não, galera. Mas ainda temos o segundo, a versão deles maiores. Ah, esse é o Bububufante. E o Bububufante tá faltando um pedaço da orelhinha dele de pelúcia. Não é assim que você tem que tratar as suas pelúcias. As pelúcias você tem que tratar com amor e diversão. Carinho. E diversão. É isso mesmo, galera. Ele quis pular de novo. Vocês viram, né? Mas agora, o outro personagem que vai vai ser a Kipig. Kipig. A Pikipig. Eu tô de rosa. Em homenagem. Em homenagem à nossa querida e amada Pigipig. Pigipig. Pikipig. Pikipig. Nossa, vai estar triste aí esse pulamento. Tá todo mundo caindo na vala, no esgoto. Tá todo mundo caindo no esgoto, Ju. Que nojo. Que nojo. Comenta aqui se você já caiu no esgoto. Eu nunca caí no esgoto. Já caí no esgoto. Antigamente, era muito comum as pessoas caírem no esgoto, porque era céu aberto. Na cidade que eu nasci, tem um monte. Então, né, galera. Às vezes... Eu tô tentando lembrar se eu já caí, mas eu acho que não. Eu também não caí. Uh! Passou. Você é pia de prédio. É verdade, galera. Agora, quem vai ser vai... Esse é novo, é novo. Olha, olha como ele vai ser novo. Olha como ele vai. Esse ganhou. Injusto, injusto. Ele nem... E nem é do jogo e ganhou. Olha esse. Esse é o... O Hulk Huggizinho. É o Hulk Huggizinho, versão Smiling Creators. Acho que ele não vai conseguir. Ele ganhou desse cara. Beleza, agora vai... Acho que são os rejeitados, amor. É verdade. E esse aí, gente, olha só. É tipo o Catnap, só que é o Catnap feio e Smiling Creators. Ele não conseguiu. Agora vai o outro, olha o Alokinho. Será que ele vai conseguir, amor? Vamos ver. Eu acho que vai, ó. E foi. Uou! Foi muito bem. Eu queria ver a frente deles. E o próximo que vai vai ser esse aí, que tem dois chifres, pessoal. Ui, meu Deus. Ó, ó. Ui, ui, quase. Quem será que colocou esse chifre nele? Quem será? Agora é o Smiling Creators rejeitado, que parece um morcegão. Fofinho, gostei. Será? Ele é o Smiling Creators do Batman. Ele é... Ele é diferente, pessoal. Mas agora vamos com a versão deles mais adulto. Uau! Então a gente vai ter um pouco mais de força, pessoal. Não sei se uma pelúcia consegue ser adultas, mas a gente tem pelúcias super fofinhas! É isso mesmo, galera. São as pelúcias da Guijutóis, que é a nossa loja que vende as melhores pelúcias do mundo. E pra você ter aí, galera, clica no primeiro comentário fixado. Tem um link da nossa loja que se chama Guijutóis. Guijutóis! Quem que vai ganhar esse super mega desafio? O próximo aí vai ser o Catnap, só que o Catnap mais adulto, mano. É. Ele não ganha. Todos os Smiling Creators que são normais estão caindo na valinha. Mas vamos ver se o Kiki e Chicken vai conseguir passar a vala. Será? Ó! Ele pulou de perna aberta. Nossa, ele ganhou deles. Galinha voa. Galinha voa. Sabe o que eu gostei desse? Que eles estão inteiros. Eles estão inteiros. É verdade. Porque os outros não estavam inteiros. Era triste. Era triste. Mas agora vai o nosso querido Dog Day, que eu falei que vai ganhar, galera. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar. Vamos ver se alguma versão do Dog Day vai vencer? Todo mundo tá caindo um em cima do outro ali, gente. Que que é isso? Mas agora, galera, vai o outro, que é o Bubba Bubba Elefante. Bubba Bubba Elefante. Vai, Bubba! Coitado do Bubba. Não conseguiu, galera. E o próximo que vai vai ser a Pig Pig. Pig Pig. E ela é a grandinha. Ela vai... Aham. E ela pulou de perna aberta. Tinha que pular, tipo, que não me aponta, assim. É, talvez. Olha só, gente. Agora a Bob Bear Hug. Vamos ver se a Bob consegue superar os outros Smiles. Ó, pulou e... Hum, também não, galera. Caiu na vala. Ó, mas esse aí é forte. Esse é forte. Ó como ele... É raposa, né, galera? Uou! Mas será que vai pra frente ainda dos outros? Ah, foi juntos. Patou o irmão. Aham. E esse tinha ido muito bem na versão menor, galera. Até que o Hug Hug maior vai conseguir ir melhor. Olha como voa. É um helicóptero. Amei. Mas ficou atrás do menor. Ficou atrás do menor. Porque os menores são mais leves. Só se for. Ó, roubando ali. O próximo é o Catnap, galera. O Catnap do final do jogo. Olha como ele pulou alto. Só que uma versão em Smiling Creators, né? Ele ficou junto com esse outro. Mas eu tenho fé que esse cara aí vai ganhar. Porque olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. É, ganhou. Passou. Acho que passou. Uou, 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 uou. Segundo. Não, ainda o morceguinho tá ganhando. Vamos ver agora se o morcego... Olha, vai bater. Esse não é o morcego. Esse não é. Esse é o... O bode. O bode. Olha o bode. Ele é feio. Não gostei do bode, não. Não ganhou. Olha, ele quis duas... Oh, esse tem asa, né? Ele tem asa. Se ele não ganhar, né? Como assim? Vamos ver se o Smiling Creators de asa vai ganhar, galera. Vai. 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 Já postei tudo. Olha. Ele quicou. Que isso? Aí não... Não, não. Ele usou... Ele usou... Ele roubou. Olha. Ele não ganhou, não? Ué. Pra mim que ele ganhou. Pra mim não. Calma aí. Vamos fazer as marcações agora pra ver quem é o primeiro colocado mesmo. Ó, segundo lugar. Primeiro. Foi esse do... Das asas. É, foi o rejeitado, galerinha. E o próximo... Que isso? Parecia um pombo. Que é isso? Que que é aquilo, galera? Meu amigo. Será que ele vai participar também? Acho que vai. My Little Friend. Nossa, agora vai ser as criaturas mais bizonhas. Vamos ter mais chance. Olha o tamanho desses caras. Aham. São a versão depois de comer muita comida. Aqueles ficaram fortes. Onde que tá forte o cara tá só o osso? Ficaram maiores. É, só cresceram pra cima. Para os lados. Não, mas o Catnep tá de caô, né? Por que que não pula? Ó, pulou, pulou. Vai, Catnep. Ih, rapaz. Não conseguiu. Tá só vergonha. Agora, galera, vai simplesmente o Catnep do final do jogo. Fake, Deus do livre. Por que que eles não tão subindo na rampa? Pois é, eles tão dando chance no nome disso. Olha esse cara. Olha a lerdeza que ele tá, galera. Se liga só nisso. Ele parece um lobisomem. Gente, ele não vai conseguir. Olha como ele tá indo. Ele é estranho, Hugo. Eita, Ju, calma, calma. Eu não vou olhar. Não olha, não olha, não olha. Meu Deus do céu, galera. Olha onde ele foi parar, Ju. Ele não tinha pulado ainda. Gente, olha aí. Ele é muito bobo. Agora, galera, vai o pássaro. Nossa, esse vai longe. Esse é um pássaro, né? Sim, é o Kicking Chicken. Primeiro. Asas. Ainda até deu uma rebolada ali. Falou, ganhei. Pig, 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 pig. Vai, pig, pig. Eu acho que ela não consegue. Ah, bom, ela não conseguiu ir atrás do Kicking. Mas agora, a Bobbeer Hug. Olha como a Bobbeer Hug. Vai, ó. Vai que vai, galera. Agora, nosso querido elefante. O buba, buba, elefante. Ó, elefante. É, não foi muito bem, né? Mas a Gravit Corp. Olha a Gravit Corp. Meu Deus, olha o movimento dela. Meu Deus, galera. Olha isso. O que? O que? Ela tá soltando uma magia. Gente, que loucura. Ó, foi bem. Foi bem mal. Foi bem mal, né, galera? E agora vai a ovelhinha. Parece o... O pandinha. É, o panda. Eu achei que parecia o Wally. É. Da Amanda Aventureira. Parecia. Mas agora, galera, quem vai vai ser a raposa. Ó como ela anda devagar. É, mas talvez ela anda devagar, mas dá um pulo que parece que ela tá num trampolho. É, vamos descobrir. Meu Deus do céu. É, a coitada é alerda mesmo. Ela não teve muita energia, né, pessoal? Não, não teve. Mas agora vai o bicho que é um bode. Nossa, ele é muito mais bizarro. Ele é feio, galera. Olha o jeito que ele anda. Ele parece... Eita, eu tô do tronchinho. Eu não tô crendo no que eu tô vendo. Ai, eu também não tô crendo no que eu tô vendo. Então vai que ele perca. Ai, eu não tô torcendo pra isso, não. Perca, 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 perca. Vai embora. Foi embora. Olha o dragão. Nossa senhora. Dinossauro. Dinossauro. É forte. Ó, ele corre rápido. Gente, ele é muito grande. Qual é a chance desse cara não ganhar? Ele obviamente vai ganhar. Quase. Ficou em terceiro, mas agora... Não ganhou. Esse aí voa. O jeito dele. Gente, esse voa. Ele ganhou. É fácil. Mas não ganhou. O Kikin Tiken venceu. Eita, esse aí são os perdedores. E a nossa vencedora é o Kikin Tiken. Foi de lavada. Ó, ó, ó. O primeiro. Será que é o primeiro mesmo? Primeiro. Boa. E aí, ó. Você não é mais o primeiro. Você é o último. Você não é nem mais o segundo. Coitadinho, né, Zaquinny? Galera, agora a gente descobriu quem pulou mais alto. Olha só, galera. O primeiro é a rocha. O que é isso? São personagens de Pop Playtime, mano. Você tá me falando que isso aqui é Pop Playtime? Tô te falando. Você tá me zoando. São personagens. Olha, o Sir Popsalot, que é o senhor faz muito cocô. Ele tem 28 centímetros, galera. Sonny e Buddy são todos rejeitados de Pop Playtime. E agora temos um conhecido. O Candy Cat medindo 45 centímetros. Caraca, o Candy Cat, ele é desse tamanhinho aqui. E ele é menina, ó. Gênero, menina. Ah, que legal. E a Cat B também é uma menina e ela tem 50 centímetros, mas tem o Boogie Bot, que é menino. Com 52 centímetros, galera. Que da hora. A gente tem a Pig Pig. Tem... Pig Pig é 57 centímetros. Pig Pig é menina, já sabia. Bob Bear Hug também é menina, gente. O Bubba Bubafante é homem, 58 centímetros. Caraca, eles são pequenininhos. Mas o Dog Day, ele é maiorzinho e ele é menino. E o Cat Nap tem 60 centímetros. E a Popzinha, galera, na mesma medida que o Cat Nap, 60 centímetros. Olha o King Chicken. Gente, eu não sabia que o King Chicken era tão grande. Mas quem é maior é quem tem chifres. É isso mesmo. Que é Crafty Core e ela é uma menina. Menina. E quem é maior ainda, por causa das suas orelhas, é o Hopi, Hopi Scott. Hopi, Hopi Scott. Female. Ele é mulher. Ela é mulher. E o Brom. O Brom, ele é um dinossauro, né? Então ele é maior, ele tem 80 centímetros. O Owen, um metro de altura. Caraca, ele é um fogão. Mas o Protótipo tem um metro e trinta. E é homem. É, mas não dá pra saber, né? Ele é uma mão. Tá falando que é homem, eu vou acreditar. E o Brom, um metro e sete. Um metro e setenta. Ele é maior que eu. Olha o PJzão. Um metro e setenta e cinco. Meu Deus. Mas o Player tem um metro e oitenta. Ele é quase do seu tamanho. Eita, eu sou parecido com a Miss Delight. Eu tenho um e oitenta e nove, gente. A Miss Delight é gigantona, cara. É, calma aí, calma aí, calma aí. Galera, comenta quando esse vídeo acabar, lá nos comentários, qual que é a sua altura. Vamos ver quem é o mais alto de todos. Duvido alguém ser mais alto que eu. Olha, só sendo um avatar. É verdade, galera. Mais alto que a Ju, eu confio que vocês conseguem. Mas, galera, tem chance. Olha quem. Um metro e noventa o Dog Day. Dog Day já conseguiu ser mais alto que você. É verdade. Porque você tem um e oitenta e nove, ele tem um e noventa. Perdi, perdi. E ele tem cheiro de baunilha e ele é um menino, tá bom? Ah, bom. A Deise é gigante. Meu Deus, a Deise tem dois metros e dois. Gente, é grandão. Ela é um mascote rejeitado. E ela é rejeitada porque ela é muito assustadora para as crianças. Você vê, tem várias coisas escritas, né? Banzo Bunny, dois metros e quatro. O Boxe Boo, dois metros e cinco. Ele é gigante, gente. E ele é o experimento um zero zero. Meu Deus, agora tá ficando muito rápido. Dead Long Legs, galera. Ele tem quatro metros de altura e é um homem. Ele é, a gente sabe. Ele é um homem. E o Cat Lap monstro, gente. Ele foi criado em 1990 e ele é o experimento 1188. E depois dele vem aqui e se mexe com cinco metros e quarenta centímetros. Gigante. Caramba, cara. Ela tá status viva. E ela foi criada em 1985 e o nome dela é Kissy, a gigante. A Kissy Missy. E o Huggy Wug é o mesmo tamanho que ele. E o Huggy Wug Nightmare tem 10 centímetros a mais. É verdade. Mas quem é maior mesmo é a Mommy Long Legs com seis metros. Ela é uma brinquedo aranha. Agora a gente vai ver a comparação de vários Dog Days. Tem o Dog Day que é o bichinho que sai da boca dele. O Dog Day Pelúcia. E a gente vai ter o... Pelúcia? Aham. Among Us. Sabe quem mais tem pelúcia? A nossa loja Guijutóis. Galera, se você quiser ter as melhores pelúcias do mundo, estão disponíveis lá na nossa loja que se chama Guijutóis. E o mais legal, pessoal, é que todas as pelúcias vão com o autógrafo meu do Gu muito especial com frete grátis, além disso, para a maior parte do Brasil. É isso mesmo, galera. Hum, e tem cheirinho bom, sabia? Tem cheiro bom. Eu não vou falar de qual é o cheiro, fica no mistério. Cheiro de Dog Day. O meu não é cheiro de Dog Day. O teu é cheiro de Cat Napa. Meu é cheiro de Cat Napa. Olha só o tamanho... Pomni. Ele virou a Pomni. O maior Dog Day é o Dog Day Pomni, galera. É verdade. Tem Skibid, tem Fred, tem Among Us. Tem vários. Tem vários mesmo, galera. E agora, simplesmente, a gente vai colocar o Dog Day só com as patas. Tadinho, mas ele é grandão. Ele é o maior. E ele é maior do que o Dog Day Pomni. Verdade. Ele é grande, galera. E quem também é grande é o amigo dele. Olha isso. O amigo dele é o Dog Day Nightmare. É Nightmare. Nightmare Dog Day. Também é feio pra caramba. Olha ele crescendo, galera. Gente, eu amo o Dog Day. Ele é muito fofo, principalmente na versão de pelúcia. Mas essas versões Nightmares... Meu Deus, é um pesadelo mesmo. Eu que não ia querer ter um pesadelo. De jeito nenhum. E olha quem mais a gente tem lá do outro lado, galera. São os nossos queridos e amados Cat Napa. Cat Napa. E o primeiro é o que sai da barriga do Dog Day. E os próximos são mais feios, mais bonitos. É isso. Olha os Among Us. Os Among Us é engraçado. Alguém joga Among Us ainda? Não sei. E tem o... O Banana. Banana Cat. E daí tem a versão Freddy. Que da hora. E depois tem a versão Crafty. Minecraft. Minecrafty. E eu não entendi o que era o outro. Não deu tempo de ver. Eu não sei, galera. Ele é de Lego. Entendi. Daí tem a Pony. E depois, por último, que na verdade virou o terceiro, é o Cat Nap Skibri Toilet. Exatamente. E ele mesmo, galera. Olha só. Tem mais Cat Nap do que Dog Day. Meu Deus. Skibri. Boom. Boom. Pegou a Skibri Toilet. Também não gosto não. Eu gostei em algum momento. Mas depois ficou chato. Depois Skibri Toilet. Acaba. Eu gosto de coisa que começa e acaba. Skibri Toilet se não acabou. Começa meio fim. E ficou meio louco. E agora... Olha esse é tentado. É atentado. Mas sabia que no final eles vão brigar? Sério? Vai ter uma luta. Vai ter uma luta super épica. Do Cat Nap vs Dog Day ou vai ter mais personagens? A luta. Vai, Max. Esse é vux? O Cat Nap não. O Dog Day? Ei, eu bati no Cat Nap. Você bateu em mim. Foi ele que bateu. Ai, mas eu bati fraco. Eu também nem gostou. É, mas galera. Olha, estamos colocando um monte de Cat Nap feios. Eu revi. Feio que deu do livre. Meu Deus. Esse é aquele que não tem dentadura, galera. Esse aí, ele já é idosinho. Ele não cuidou dos dentes. Ele não escovou os dentes durante a juventude. Por isso que eu escovo meus dentes e passo fio dental. Você passa fio dental? De vez em quando. Mas eu tenho que passar todo dia. Você tem que passar fio dental todos os dias para a sua gengiva ficar saudável e não ficar pout. Mas o dente eu escovo todos os dias. É importante. Três vezes. Três vezes. Quando eu acordo, quando eu como no almoço e quando eu vou dormir. É. Às vezes, quando eu vou dormir, eu só durmo. Mas eu tenho que escovar. Tem que escovar todos os dias. De três a quatro vezes. Entendeu? Entendi, entendi. É isso aí, galera. Escovem os dentes para vocês terem dentes quando forem mais velhos. Para você manter os dentes. Mas agora, pessoal, vamos ver. Chega de assunto de dente, né? Vamos ver agora a batalha épica do Catnap vs Dog Day. Eu acho que Catnap está em uma vantagem muito maior, né, galera? Olha a quantia... Ele sai voando. Meu Deus, o outro já caiu ali, né? E os Dog Day estão se batendo, né? Who's gonna win? Eu acho que quem vai vencer vai ser o Catnap, né, galerinha? Está em meio do meio da cara. Gente, eu estou aqui no time do Dog Day, então eu vou torcer para o Dog Day. Explosão! Meu Deus do céu. Não, você viu que já está um monte de coisa vermelha e não é explosão, não. É o bafo de onça. É o bafo de onça desse cara bafendo. Ah, olha só. Ele não caiu porque ele é uma rampa. Ah, verdade. Acessível. Acessível. Gostei demais. Olha só, ele está deslutando. Meu Deus. Eu acho que o Catnap ganhou mesmo. O Catnap ganhou, galera? Não, eu não sei, mas o outro está fugindo. Ele não quer saber te brigar, não. O Catnap venceu, mamã. Mas, amor, eu não sei. Porque cadê o Dog Day? O Dog Day também sumiu, galera. Está muito estranha essa luta aí. Olha, tem vários personagens do Garton of Bambam. É um jogo ruim, né? Ah, a gente fez muito vídeo de Garton of Bambam. Os vídeos eram legais, mas o jogo também. E o pessoal gosta. Mas o jogo não foi tão bem. Olha isso. Ele colocou... Não, ele avacalhou. Ele avacalhou. Ele colocou uns... Ah, não. Colocou uns bichão nada a ver. Sabe por quê? Porque ele gosta de Garton of Bambam. É verdade. Eu não sei nem o que é esse ET estranho aí. É o ET Bilu. Eita. Bidu, quer dizer? Gente, mas tá... Bila Bilu. Bila Bilu. Os Catnap vencem tão vivos ainda. Mas aquele cara olhudo lá é mó feio, hein? Eu sou a elefanta Bila Bilu. Quem já escutou essa música da Xuxa? Eu não escutei, não. É uma muscatinha. Mas, enfim, pessoal. Quem vai vencer esse ET aí? Não, ele pegou as pernas e entregou para Deus. E foi embora. Quem venceu foi o Catnap. Catnap. Então, pessoal, se você estava torcendo para o Catnap, comenta Catnap. Se você estava torcendo para o Dog Day, comenta Dog Day. Olha só, galera. A gente está vendo nada mais, nada menos que o Catnap. Mas o que ele está fazendo com um monte de Huggie Wuggies? Ele está destruindo os Huggie Wuggies. Ele está mostrando a sua força para o seu filho, que o outro lado é o filho dele. É o filho, o filho dele. Já entendemos que é o filho dele. Olha o Dog Day com o seu filho. Gente do céu, mas o Dog Day, ele é muito coitado. Meu Deus, mesmo coitado desse jeito, ele destruiu um Huggie Wuggie. E agora tem várias pelucinhas dos Smiley Creators. São os filhos deles, não é? São os filhos. São os filhos deles. Gente, falando em pelúcia, olha só as pelúcias que a gente tem aqui também. Você pode ter a sua. É isso mesmo, galera. Elas estão disponíveis na nossa loja. Agora vamos ver a nossa querida e amada pessoa que é Rosinha, não é rosa. Ela é azul, ela é verde, não sei, esqueci. De quem que você está falando? Desse boi gigante. Ele não é um boi, é outro animal. É uma galinha. Galinha. O que que é em Chicken? O nome dele é literalmente Chicken, galinha. Chicken, galo. E ele vai atacar ninguém. Ele vai embora, ele vai embora, ele vai ser livre. Na verdade, ele tentou atacar a gente. Ele deu uma voltinha só para desfilar e destruir um Huggie Wuggie. Meu Deus, galera. É o fim para os Huggie Wuggies. Olha só eles em mente. Toma, Huggie Wuggies. Por que que ele quis destruir mais de um? Ele quer se achar. Está se achando o bobo. Está se achando, está todo bobo. Isso mesmo. O Chicken Chicken matou a gente. Meu Deus do céu, o Chicken Chicken é muito forte, galera. Não vale. Ele tem asas. E ele matou o filhinho dele também. O filhinho dele sumiu. Não apareceu. Não apareceu de novo. Estava ali, estava ali. Mas todos os filhos estão recuperados. Agora vamos ver o filho do nosso querido e amado Bob Buggie Wuggie. Esse é o pequeno Smiling Crater. Será que ele vai aparecer a versão gigantona do Bob Buggie Wuggie? Eu acho que sim. Olha só o Bob Buggie Wuggie gigante. Gigante mesmo. Do tamanho de uma estratosfera. Grandão. Olha só. Ele é costurado ainda. Todos eles são, né? Porque eles são pelúcias. Nossa. Esse aí, ele é magro, mas ele é grande, né? Ele é gigante. Olha só a coluna dele. Dá para ver a coluna vertebral. É. Gente, o pessoal da Playtime Call não dá ração para esses bichos. Não, dá uma ração adulterada. Isso sim, para crescer tanto assim. Cresce em tamanho, mas aparecem os ossos. Eu nunca vi. Olha só esse. O elefante mais magro da história. O elefante fante. Olha só como ele é bonito, galera. Bonito? É lindo. Esse bicho feio, você acha bonito? Olha o jeitinho que ele anda e ele simplesmente dá uma coça no Suggie Wuggie, galera. Já pensou jogar o Pop Playtime 3, só que daí todos os Smiling Creators estão deste jeito? Não. Gente, eu só penso que eu prefiro mil vezes um elefante normal, de tamanho normal. Eles são muito fofos. Mas agora vamos descobrir quem que vai ser o nosso próximo. Olha só a Pig Pig gigante e a sua filhazinha ali embaixo. Ai, gente, não sei. Eu nunca tinha visto um porco desse tamanho. Eu também não. É um super porcão. Posso falar? Para mim, as pernas delas são super longas. Gente, é parente da Mommy Long Legs. Ela é. Olha o poder que ela tem. Ela tem o poder de um bafo, parece. Porque todos morreram. Tipo o Cat Nap. Só que, ao invés de derrotar os Huggies, ela derrotou os Cartoon Cats. Meu Deus, verdade, galera. Vamos descobrir agora quem que vai ser o nosso próximo bonequinho que a gente vai mostrar. É, eu quero saber também, porque é um Smiling Creators. Não foram todos. Verde. Hopi, Hopi, Scotti. É, ele mesmo, galera. Olha o jeito que ele anda. Olha só as antenas dele. Ele vai bater no Cartoon Cats. Não é antena, são as orelhas. Ele é um coelho. São as orelhas. Ó, tome na cabeça. Tome na cabeça. Mas eu percebi que a Pig Pig é mais poderosa do que o Hopi, Hopi, Scotti. É verdade, a Pig Pig, ela consegue derrotar vários com uma bafada só. Exato. Já os próximos, não tanto, galera. Mas agora a gente vai descobrir um outro personagem que é nada menos, nada mais que a Crafty Corn. É isso aí. E a Crafty Corn, gente, ela tá meio que voando ali. Não sei se vocês perceberam. Será que ela tem asinhas ou ela é tipo um fantasminha? Será, Ju? Talvez seja. Ah, eu não sei, mas ela tá voando. Olha só, ela é um ser mágico. Tirando o fato de que ela precisa de arroz e feijão e ela tem a sem calda, né? Mas ela tá enfrentando simplesmente os Siren Head gigantes. Ela é poderosa. Poderosa, ó. Olha só, tome na cabeça. É porque o Siren Head também é tipo uma lenda, né? É uma creepypasta. Não existe igual ela. Ela é correntinha. Eu nunca vi a Crafty Corn desse jeito. Tão doida. É, porque a Crafty... O que é a Crafty Corn? Ela é um unicórnio. O que é um unicórnio? Um cavalo. Só que ela tá sem calda. Um cavalo com chifre. Interessante. Nunca tinha pensado nisso, não. Que lindo. Gente, vamos ver agora o que eles vão fazer. Gente, ele tá começando a bater em todos os Smiling Creators. Eu acho que vai ter uma super batalha. Talvez tenha uma super batalha entre todos eles, galera. Vamos descobrir a super batalha que vai existir. Eu já tô torcendo, sabe pra quem? Pra quem? O Brasil. Pro Brasil? Mas quem que é Brasil? Ninguém é. Todos eles são americanos. São americanos? Todos eles são de Playtime Co. E Playtime Co. É uma empresa americana. E qual que é a empresa de brinquedo do Brasil? Qual que é o nosso brinquedo pra bater com eles? Cujutois! 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 É verdade. A gente não mandou representantes. Por isso que a gente tá com eles aqui, ó. É verdade. Olha só quem eles vão ter que enfrentar. Eles vão ter que enfrentar nada mais, nada menos que um trem bala. Nossa senhora. Foi embora o trem. Pedi a empolga Pillar simplesmente gigantesco. E aí, gente, tem esses trenzinhos aí que parecem... Como é que é o nome daquele trem? Trem do Thomas. É o... É Thomas? É. Enfim. E o Chuchu Charles! Chuchu Charles! Meu Deus! E o Chuchu Carro! O Chuchu Carro e o Chuchu Charles, galera. Eles vão enfrentar mais quem? Vamos descobrir quem vai ser os próximos vilões. Uma bocona! Um super farol! O farol tá vivo! Como assim? Gente, que loucura. Quem mais eles vão ter que enfrentar? É só aberração, galera. Se o Papo Playtime vencer isso aí, eles vão ser muito bons mesmo. Cara, isso aí é bizarro. É muito estranho. Olha só, ainda tá transformando eles mais em EXE, jogando uma bomba neles. É isso aí, pra eles ficarem cada vez mais bravos e atacarem todos os Smiling Creators. Gente, isso é muito feio. Olha só o jeito que eles estão todos doidos. Aham, dá muito medo. Meu Deus do céu. Quem mais será que eles vão ter que enfrentar? Um Minion. Você viu um Minion? Cara, é um Minion aranha. O Minion aranha, galera. Isso vai ser muito difícil. E depois tem os personagens de Doors. Os personagens. Tem também, ó, a família de Garden of Bambam. Gente, tem até o Blue de Rainbow Friends, o Green. Todo o pessoal de Rainbow Friends. Inclusive, pessoal, lá na nossa loja temos pelúcias dos Rainbow Friends de Garden of Bambam. Tem tudo. Por mais que eles não estão fazendo tanto sucesso... A gente tem pra vender. Se você ainda gosta, né? Mas pelo cheiro, vai lançar sabe o quê? Um novo Garden of Bambam. Tá na hora, não tá? Tá na hora. Já passou uns meses, né? Já passou uns meses. Eles fazem jogo assim a cada mês, parece. É, mas eles pararam porque eles receberam muito hate. É verdade. Mas do Brasil, né? É, mas do Brasil tinha bastante gente fazendo vídeo. Tinha bastante gente em vídeo. Bastante gente em vídeo. Bastante vídeo em gente. É isso aí. Então agora, pessoal, a gente precisa dar mais uma incrementada. Colocar até o Rang Wug. Personagens do próprio jogo de Poppy Playtime contra os Smiling Creators. Eu acho isso meio errado. Todos os Poppy Playtimes deveriam estar junto com os Smiling Creators. E agora é a hora que vai ter a briga. É, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu tô torcendo pros Poppy Playtime, mas eles são poucos. São cinco. Nossa Senhora, mas você viu que eles receberam o poder dos cinco. O poder dos cinco. Vamos descobrir. Olha, vai começar a batalha. É si contra si, parece. Estão se batendo lá. Olha lá. Os outros estão se batendo. Olha o Kikin Chikin jogou. Meu Deus. É por isso que foram tantos outros personagens contra os Smiling Creators. Aham. Gente, é tanta coisa acontecendo. É uma batalha, né? Eu tô torcendo para os Smiling, porque esses personagens aranha me dão muito um rebuliço na barriga. Eu não gosto. Não, o Kikin Chikin, eu tô vendo. Ele é muito forte lá no fundo. Ele pegou um cinco e tá batendo em todos. Meu Senhor. E ele fica soltando uma bola azul em todo mundo. Ele tem o poder, né? Olha lá ele, ó. Solta a bola azul. Bola azul. Bola azul. Oh, my God. Gente. Eu tentei falar o my God umas três vezes. Caraca. Olha só o jeito que ele vai. Não, é muito forte. O Kikin Chikin é... O bicho é brabo. Ele tá com a bolona, ó. Toma em bola. Toma em bola na cabeça. A Kikin Chikin apareceu. Ela tava dormindo. Meu Deus do céu, galera. Que loucura. Você é tipo o Galvão Bueno da luta dos Smiling. Olha. Acertou a gente. Hoje. Falecemos. Pessoal, se você chegou ao final desse vídeo, deixa muito like nele. Comenta alguma coisa muito engraçada pra eu dar risada. E é isso. E é isso aí, gente. Um beijo. Mua!